Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estaremos comentando um pouquinho a mais sobre a Master League dentro do eFootball. Será mesmo que esse modo não vai chegar para o game? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes, gostaria de recomendar a loja Vier 4 Games, tá pessoal? Uma loja onde você pode adquirir vários jogos, inclusive o PES 21, onde muitas pessoas pedem aqui no canal, tá? Recomendo essa loja, inclusive também já está tendo a pré-venda do EA Sports FC 25 nas plataformas de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, tá? E se você utilizar o cupom FANTASMA5, tudo minúsculo, você estará adquirindo mais um descontinho na sua compra, tá? Recomendo e muito essa loja. Link aqui embaixo na descrição. Recentemente pessoal, o Robin Rom, que é gerente de comunidade do eFootball, aqui nas Américas, respondeu algumas pessoas, alguns seguidores sobre a Master League. Inclusive, está aí na tela para vocês a declaração dele. Um usuário perguntou onde está a Master League e ele respondeu no PES, meu amigo. Em resumo aqui, ele respondeu isso, tá? Então, isso aqui, cara, esse tipo de declaração dá a entender que a Master League não está tão próxima assim de nós. Não estou culpando o Robin Rom, tá? Eu acredito que ele tem muitas falhas como gerente de comunidade, mas a forma como o jogo é gerido não é de responsabilidade dele. Ele apenas passa algumas informações quando é autorizado para tal e ele deu a entender aqui, de fato, que a Master League está longe. A Master League, eventualmente, no futuro, deve chegar. A Master League existe, pessoal. Inclusive, o próprio Renan Galvani, que é um cara que traz muitas informações, já disse que a Master League já está finalizada. A própria Konami, de forma oficial, já falou que a Master League iria chegar no ano de 2023, no final do ano de 2023. No antigo roadmap, eles não cumpriram, certo? Depois apagaram essa declaração. Então, sim, ela existe, mas não se sabe ao certo todas as motivações que levaram a Konami a desistir de lançar a Master League por enquanto. A informação que eu recebi, inclusive, já falei isso em vídeos passados, é de que a Konami, no momento, ainda está focada muito no online e que eles não estão com tanta pressa de lançar esse modo. Agora, pode ter outros motivos também, que, sinceramente, eu ainda não sei, pelo menos, né? Possa ser que eles não tenham encontrado o melhor método de você introduzir um modo offline em um jogo que é online, certo? Um jogo de cartinhas, etc. Então, possa ser que eles estejam pensando ainda em introduzir algum mecanismo de microtransação dentro do modo. Pode ser isso também. Enfim, tem várias outras vertentes que a gente tem que analisar e que, por mais que a gente especule, por mais que a gente entre no âmbito de achismo, não vamos encontrar uma resposta certeira. Pode ser inúmeras motivações, assim como eu falei aqui para vocês, uma informação de que a Konami ainda está muito focada no online, né? Mas se bem que isso não é uma grande novidade, né? Sejamos sinceros. Então, temos que ver, cara, em oficial, o que a Konami tem para fazer com esse modo. Infelizmente, isso é uma metodologia da empresa. Não vamos lançar e vai ficar por isso mesmo. E a comunidade offline que aguarde um pouquinho ou que joga o PES 21 ou que jogue apenas o online dentro do eFoot. Uma coisa triste, cara. Como fã, fico bem triste pelo pessoal do offline. Mas o jogo hoje, cara, como a Master League, seria muito bem-vindo, tá? Mas é isso. Essas são as informações barra opiniões que temos até aqui. A Master League vai chegar, cara, mas não vai chegar tão breve assim para nós. No mais, é isso. Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Ui!